Uma homenagem que o São Paulo faz a você, Lugano, por sua trajetória de vitórias, profissionalismo e dedicação integral nas suas duas passagens como jogador e ídolo do nosso time. Que sua identificação visceral seja exemplo para as próximas gerações. Nunca esquecerem o real significado de respeito e amor às nossas cores. São Paulo, 3 de dezembro de 2017. Isso aí é uma pergunta justamente para o entorno de São Paulo. O que eu sei, como fadino bestiário, que sente uma paz interior, uma tranquilidade e uma alegria por ter dado tudo o que tinha a São Paulo, por ter recebido também de São Paulo coisas que nunca sonhei, que o clube e as pessoas que trabalham no clube podiam me brindar. Sou o cara mais grato do mundo a estes 15 anos de relacionamento com São Paulo. Sou o cara mais feliz do mundo por ter vivenciado momentos de derrotas, vitórias, alegria, tristeza, sempre com intensidade, uma lealtade, uma dedicação e uma intensidade que me deixa neste momento, na verdade, muito, muito tranquilo para tomar qualquer decisão que nos próximos dias tenha que tomar. Lugano, você é uma pessoa...